Essa pessoa que me saiu doi, já me manda, deixa eu montar aqui uma play, já. Pra achar bom, botar um pijama e assistir o cinema, muito bom. Tem que conseguir terminar a série do meu oficina, gente? É uma foto lá com a Sara, eu achei muito bom, porque eu assisti o cinema e assisti o cinema.